No vídeo de hoje eu vou te provar, usando a Bíblia, que ela não é a palavra de um Deus. Sim, é isso mesmo que você ouviu, mas calma. Antes de mais nada, meu nome é Antônio Miranda, eu sou um especialista em teologia reversa e eu estou aqui como seu aliado para te mostrar aquilo que nunca te mostraram em uma instituição religiosa ou em canais convencionais enviesados. Vamos lá? O critério que a Bíblia deveria cumprir para poder ser considerada a palavra de Deus é, de forma alguma, mentir ou se contradizer. Como, por exemplo, nós vemos em Números 23, versículo 19, onde vai dizer o seguinte Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só com esse versículo, para você que já leu a Bíblia, nós poderíamos descartar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Por qual motivo? Por que no Novo Testamento, Deus se declara ser filho do homem? A menos, é claro, que você endosse as teorias preteristas ou flavianas de que o filho do homem, na verdade, seria Tito Flávio. Mas se você não endossa isso e para você o filho do homem é, de fato, Jesus, então você tem aí uma contradição. Não, a menos que você também não ache que Jesus não é Deus ou não tem essência de Deus. Outra coisa que você tem que ter em mente é que existem, sim, mentiras e contradições na Bíblia, e ainda mais por parte de Deus e de Jesus. Bom, no último vídeo, eu mostrei para vocês que Jesus mentiu acerca da sua vinda. Vou deixar esse vídeo como recomendação. Mas vamos pegar uma contradição do próprio Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, ele cria uma regra que era para não matar. O famoso não matarás. Então nós acabamos de ver que em Êxodo 20, versículo 13, Deus dá uma ordem para que eles não matem, não matarás. Porém, em Êxodo capítulo 32, dos versículos 25 a 28, nós vemos uma ordem contrária do próprio Deus. Muita gente pensa que é de Moisés, mas não. É do próprio Yervá. Acompanhe comigo. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes, Assim diz o Senhor, ou seja, Yervá, o Deus de Israel. Cada um ponha a sua espada sobre a coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta E mate cada um a seu irmão e cada um a seu inimigo. Aí a cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés E caíram do povo aquele dia uns três mil homens. Você conseguiu reparar? Moisés trouxe uma instrução de Deus que era para não matar. E em seguida ele trouxe uma outra instrução de Deus que era para matar. Como é que fica? Vamos ver uma outra contradição dessa vez no Novo Testamento. Porque muitos religiosos falam, Não, mas isso é Bíblia hebraica. Me mostra uma contradição nos evangelhos. Pois bem, abra o seu evangelho de Lucas e de Mateus lado a lado para que possamos comparar. Eu quero que você preste atenção que dependendo do evangelho que você vai ler, a genealogia de Jesus muda. Mas eu só quero me atentar para o pai dele. Você pode ver a genealogia inteira e ver que são diferentes com outros personagens. Mas só o pai de Jesus já basta para termos uma contradição. Abre então no capítulo 1 de Mateus, versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Você reparou que a genealogia partiu de José, a qual era filho de Jacó. Não tem Maria, como muitos querem fazer o malabarismo e te iludibriar dizendo que uma genealogia é de Maria e a outra é de José. Então, para cenar essa dúvida, vamos ao evangelho de Lucas para verificarmos se a genealogia parte de Maria e não de José. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Nessa leitura que fizemos da genealogia em Lucas, nós também podemos perceber que ela parte de José e não de Maria. Não tem genealogia de Maria aqui. Porém, muitos irão fazer algum tipo de malabarismo mental e tentar te convencer de que essa genealogia é de Maria e não de José, indo além daquilo que está escrito, que é uma contradição, segundo a própria Bíblia. Agora, será que existe uma contradição na natureza, na ontologia, no próprio comando divino? Será que Deus pode, por essência, ser contraditório em sua essência? Como assim? Eu vou comparar a substância de Jesus com a substância de Deus em seus comandos e você vai ver que temos aqui uma grande contradição. Mateus 5, versículo 44 Lucas 6, versículo 36 Repare que Jesus, que teoricamente teria a mesma substância de Deus ou para alguns seria o próprio Deus, está dizendo para amar o inimigo, bem dizer o que vos maldizem, ter misericórdia daqueles que vos perseguem. E Jesus, ele atribui todas essas qualidades também a Deus. Mas vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, dos versículos 1 ao 3. Então disse Samuel a Saul Enviou-me o Senhor a ungiste reis sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor, ou seja, Yavá. Assim diz o Senhor dos Exércitos Eu me recordei do que fez Amalek a Israel Como se lhe opôs no caminho Quando subia do Egito Vai, pois, agora e fere a Amalek E destrói totalmente tudo o que tiver E não lhe perdoes Porém, matarás desde o homem até a mulher Desde o menino até aos recém-nascidos Desde os bois até as ovelhas E desde os camelos até os jumentos Repare que temos aqui uma gravíssima contradição ontológica A própria natureza desse Deus seria contraditória Segundo a Bíblia O que a impede de ser a palavra de um Deus Que não mente e que não muda Veja, um diz para não se vingar Para que você não tenha ira contra o inimigo Para que perdoe E o outro faz justamente o oposto Manda você se vingar Se ira contra o inimigo E até mesmo matar os inocentes Que são as criancinhas Infelizmente, além das criancinhas inocentes Também os animais não são poupados Perceba que essa é apenas uma das inúmeras chacinas Ordenadas por Deus Que nós vemos durante a Bíblia O livro de Josué está repleto delas Só no capítulo 10 nós temos um monte Sem contar que na Bíblia hebraica Deus é conhecido como um Deus de vingança Um Deus dos exércitos Então não faz sentido falarmos Que nós não temos uma contradição aqui Não é mesmo? Porém, se nós pegarmos o Novo Testamento Até o próprio Jesus se ira de vez em quando Como no caso em que ele expulsa Os cambistas do templo E as pessoas que vendiam os animais Algo que era ordenado em Deuteronômios Outra coisa que não faz o menor sentido Sem contar as inúmeras ameaças de Jesus A aqueles que não quiseram lhe seguir Dizendo que por não lhe seguirem Iriam sofrer e queimar Com fogo, enxofre e ranger de dentes Portanto, se tem uma coisa que eu poderia fazer É ficar aqui durante horas e horas e horas Apontando contradições na Bíblia E mostrar para vocês que não faz sentido Chamar esse livro da palavra de um Deus Que não erra e que não muda Mas se você ainda está com dúvida De que esse livro não é a palavra de Deus Pegue qualquer versão acadêmica De, por exemplo, o Nestle Allende Da Bíblia grega com aparato crítico Ou da Bíblia Estudgardência Que é a Bíblia hebraica com aparato crítico Onde nós vamos ter aparatos inteiros Que são esses textos aqui embaixo Mostrando as contradições Que nós encontramos nas Bíblias Sim, em cada página nós temos Dezenas de variantes textuais E lembre-se, até uma vírgula Pode mudar todo o sentido de um texto Imagine palavras, frases, períodos inteiros Como no caso da mulher adúltera Que nem na Bíblia existia até o século V Fora as traduções Que, por exemplo, podem pegar inúmeras palavras E colocar com um único termo E causar uma confusão dali em diante Como no caso da palavra Infernos Na vulgata latina de Jerônimo Que colocou Sheol, Geena, Tartaros e Hades Tudo como sendo inferno E aí gerou uma baita confusão Por isso, muitas pessoas enxergam Um inferno de fogo com um capeta Na Bíblia hebraica Coisa que não existe Mas, se você, apesar de tudo isso Ainda considera a Bíblia como sendo a palavra de Deus Então, o que você está dizendo É que Deus muda Ele é um Deus que mente É um Deus que se arrepende Até porque O próprio Novo Testamento Estaria sendo uma antítese Em relação à Bíblia hebraica O que já mostra uma tremenda contradição E uma tremenda de uma mudança Sim, a Bíblia é um livro feito por homens Para dominar e enganar outros homens É um instrumento político É um instrumento de guerra Não tem nada a ver com o ser sobrenatural Se você gostou Eu peço por presteza Que você se inscreva no canal Que você deixe o seu like E que você continue comigo Assistindo os vídeos Que aí estão aparecendo para você Como sugestão Clique em um deles E continue comigo Um grande abraço Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tamo junto Tchau